Então, a gente estava fazendo uma reflexão sobre a história do jogo em que tinha um menino, em que a gente ia trabalhando com, ah, acertou, legal, errou, não sei o que, e aí a reflexão é, o que a gente estava tentando fazer? Essa é uma coisa tão recorrente, tem tanto software que faz isso, e na verdade a gente tem que entender as raízes que fazem a gente acreditar que fazer um software desse jeito vai ser um software que vai fazer as pessoas aprenderem melhor, certo? E a raiz disso, deixa eu só fechar aqui, tá aí, ó, note, eu vou mostrar aqui teorias da educação e pode dar para vocês a impressão de que qualquer coisa que a gente faça vai ser puramente isso ou puramente aquilo, não é, tá? Nada que a gente use em tecnologia é puramente, como a gente vai ver hoje, behaviorismo, concentrado no instrutor, puramente isso ou puramente aquilo. Mas elas são guias importantes para a gente começar a entender o que é que está acontecendo e o que é que nós estamos fazendo, tá certo? Bom, então a gente vai começar falando sobre o ensino centrado no instrutor e na instrução. a ideia de que alguém faz exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu não disse que eu tenho que praticar o que eu falo, então eu estou fazendo isso, eu estou falando para vocês as coisas, então está centrado em mim, né? A gente vai ter que mudar isso, hein, gente? Bom, o que é o ensino centrado no instrutor? A ideia é o seguinte, tem um cara, eu, provedor de conteúdo, então eu vou lá e falo para vocês o que é verdade, o que não é, o que está certo, o que está errado, e vocês são os aprendizes, vocês aprendem. Então essa é a ideia, quer dizer, eu comando, eu dou as cartas, eu digo como é que vai ser um negócio e vocês simplesmente vão se deixando levar pelo processo, certo? Bom, as raízes disso é numa área chamada behaviorismo, quem já ouviu falar do behaviorismo aqui? Já? Quem é que pode me dizer o que é? Vai lá. Alguém? Fala qualquer coisa. Ah, que eu me lembrei de alguma coisa do tipo, você aplicar algum conhecimento para um público diverso e achar que as pessoas vão ter a mesma resposta a esse estímulo, alguma coisa desse tipo. Então é baseado no, você está falando que... Todos vão aprender do mesmo jeito, é observado. Todos vão aprender do mesmo jeito, mas é baseado numa resposta a um estímulo. É. É o que a gente chama de estímulo-resposta, é isso? Você vai dar um estímulo e as pessoas vão responder a esse estímulo, é isso? Bom. Então, na verdade, é um pouco nessa linha. O behaviorismo, ele tem raízes antigas. E o que eu vou falar sobre o behaviorismo aqui é bastante baseado nesse curso de introdução à psicologia de Paul Bloom, da Yale University. Esse curso é um curso sensacional. A gente vai falar sobre a aula 4, que ele fala sobre Skinner. E é um curso que está disponível em vídeo, inclusive, lá na internet. É um curso de introdução à psicologia. É sensacional esse curso, eu recomendo para todo mundo. E tem muita coisa aqui que vai ser praticamente uma cópia, uma tradução, ou baseado no que eles fizeram. E aí eu agradeço aí que eles disponibilizaram, ele disponibilizou os slides, né? Que eu usei muito como base para o que eu estou fazendo aqui. Então, a ideia do behaviorismo é que a ênfase é na aprendizagem. Está certo? E... Bom, eles se lançaram com a seguinte proposta, né? Que existem coisas... E aí a gente vai falar um pouquinho, por exemplo... Não sei se vocês já devem ter ouvido falar de Freud, né? E aí... Alguém sabe me dizer alguma teoria de Freud? Fala aí alguma coisa sobre Freud. Hã? É, ele que fundou a psicanálise, né? Mas o que ele propunha? Fala alguma teoria que ele propunha. É, um inconsciente, exato. E, enfim, existem mentalismos de acessar esse inconsciente que é... Enfim, às vezes são coisas que aparecem, tipo... Se manifestam quando ele é meio intuitivo, etc. Isso é assim... Através dos sonhos, etc. Quando são essas coisas que se manifestam de uma maneira... Ou quase que se contem, não é que se consegue trazer para o consciente alguns elementos. Tá, então o Freud, ele foi responsável, realmente. Ele foi o cara que chamou a atenção para todo mundo. Ah, existe um negócio chamado inconsciente. Como assim? Pera aí. Quer dizer, tem uma coisa que está operando lá atrás, né? E que não está na nossa consciência, que nos motiva a fazer algumas coisas. E isso realmente foi uma grande contribuição dele, né? É, despertar a comunidade, ou na época, né? Que existe esse inconsciente. Por outro lado, ele construiu explicações para as coisas, né? Por exemplo, motivação, porque alguém... Para coisas como sexo, para coisas como relação, né? Entre homem e mulher, por que você está motivado a fazer as coisas, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar do complexo de Ediths, né? Todo mundo já ouviu falar essa história, né? E a questão é a seguinte. O que foi... A grande crítica que se fazia, e se faz até hoje, eu vou falar sobre isso, é que... Será que isso é científico? Assim, eu consigo provar isso? Eu tenho como testar e validar isso? Então, a ciência começou a fazer uma crítica muito séria a esse tipo de coisa. Porque era uma ideia tão vaga e complexa e cheia de coisas, que não era... Eu não conseguiria testá-la e falseá-la. Mas o nosso foco hoje não é Freud. É para dizer para vocês que todas essas construções que o Freud fez, eram consideradas pelo berregularismo coisas não científicas. Que era baseado em umas coisas muito não observáveis. Desejos, objetivos, crenças, emoções. E eles achavam que o que era científico é o que você pode observar. O que eu consigo ver? Eu consigo ver estímulos, resposta, ambiente. Então, são coisas que eu consigo anotar, registrar e ver. E aí se criou toda uma área que vai nessa linha aí. Tá certo? Que é o que eles... Uma das coisas importantes também é que o pessoal do berregularismo, eles não faziam diferença só entre as espécies. Então, eles acreditavam que aquilo que você conseguia testar num pombo ou num rato, e vocês vão ver muita experiência, pombo, rato e tal, também dava para aplicar com pessoas. Bom, isso também é uma das coisas que o povo não cita. Então, a raiz da coisa, e um dos grandes cientistas nessa área, ele parafraseia esta frase dos jesuítas. Dê-me uma criança até a idade de sete anos e eu lhe mostrarei o homem. E por que os jesuítas falavam isso? O que vocês acham? Quem é que pode me dizer? Tu, como é teu nome? Hã? Catherine. Catherine. Por que os jesuítas falavam um negócio desse? O que você acha que eles queriam dizer com isso? Por que até os sete anos? Pode falar. Se eu não me engano, os sete anos é a idade onde você começa a adquirir uma consciência maior sobre si, sobre o que você não é. Aos sete anos você ganha uma consciência. Até os sete anos você é levado a agir mais pelo seu inconsciente. A partir dos sete anos você agiria mais pelo que a sociedade construiu de você. Eu acho que vocês estão dando explicações mais complicadas do que os jesuítas estavam pensando. Assim, eu imagino, né? Eu também não sei exatamente, mas assim, a ideia é que os jesuítas estavam trazendo a ideia de moldar alguém. Você vai pegar alguém e vai moldar. Porque é isso que os jesuítas queriam. Você queria pegar um índio, moldar o cara para o cara virar um cristão que defendia as cruzadas, talvez, ou seja lá o que for. Então, a ideia é moldar. E até os sete anos, por quê? Porque a ideia é de que até de uma idade em diante você já está moldado, você já adquiriu uma certa personalidade. Até os sete eu consigo pegar e consigo moldar. Então, a ideia aqui é essa de moldar. Eu consigo pegar alguém e consigo moldar. E essa ideia foi expandida por esse americano chamado John Watson, que era um psicólogo, que foi um dos precursores do periviorismo. Está certo? Então, ele parafraseou os jesuítas. Eu não traduzi aí, mas basicamente o que ele fala. Se você me der uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, ele garante que consegue treinar essas crianças para se tornar qualquer tipo de especialista. Médico, advogado, artista, mas também pedinte, ladrão. Então, quer dizer, a ideia que trazia o periviorismo é, se eu souber, se eu desenvolver a técnica corremetamente, eu consigo moldar qualquer um para o que eu quero. Certo? Eu, instrutor, moldo alguém. Está certo isso? Então, esse era o princípio. Não parece que é razoável? Não parece que faz sentido? Não é aquela velha história de que as pessoas nascem com uma... A mente é uma folha de papel branca. É uma coisa... A tábua rasa, né? Ele é uma coisa aberta, né? E você pode... E também não é só isso. Também é a tábua rasa no sentido que é uma coisa branca, mas também que eu sou aquilo que me moldaram. Não é isso? Eu sou aquilo que me moldaram. Está certo? Bom, aí... Mas o cara que é mais citado quando ele fala de periviorismo é esse cara aí, o Skinner. Está certo? E ele é bastante conhecido, não porque ele fundou o periviorismo, mas porque ele fez grandes contribuições e ele também empacotou os princípios do periviorismo numa coisa mais, não é? Bem formada, bem empacotada, que é conhecida até hoje, né? Então, o Skinner vai ser sempre citado aqui. Então, a ideia é que o periviorismo ele pode ser entendido a partir de três princípios que explicam tudo. Que é o habituation... Algumas coisas eu não traduzi, tá, gente? Porque senão eu ia ter que pegar a coisa especializada para ver a palavra certa para traduzir. Aí eu preferi deixar em inglês, tá? Classical conditional. E o terceiro não é instrumental. É operational conditional. Lá na frente eu corrijo isso, está certo? Bom, então... A ideia deles é que... Três princípios explicam tudo. Então, vamos começar com o primeiro. Habituation. Agora, prestem atenção no que eu vou fazer aqui. Presta atenção, porque eu vou usar uma mágica aqui para fazer vocês aprenderem uma coisa e vocês não vão conseguir imaginar como eu fiz vocês aprenderem isso, tá certo? Ela tem que falar perto do microfone. Então, eu vou fazer uma mágica aqui para vocês aprenderem uma coisa e vocês não têm ideia de como é que vocês vão aprender isso. Presta atenção, hein? e vocês vão ver como é sensacional esse princípio. Estão concentrados? Silêncio. Silêncio absoluto. Atenção. Agora... Vou parar aqui para vocês aprenderem. Atenção. Tem gente que não, né? Tem gente que não, né? Tem gente que não na cadeira, né? Tá bom. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Então, presta atenção aqui. Presta atenção. Ué, ninguém tomou susto? Por que que ninguém tomou susto? Porque já era uma coisa esperada. Habituation. O que que é habituation? Habituation é a raiz do que aconteceu agora. E o que que é habituation? É um declínio da tendência de responder a estímulos familiares. A ideia é basicamente só o seguinte. Quando você tem uma coisa nova, e não precisa ser esse susto desse tamanho que eu dei, não. Eu quase matei meia dúzia do coração. Pelo menos vocês acordaram, né? Eu devia usar... É que esse priso não é de taco. Sabe aqueles prisos de taco? Eu ensinava em uma sala de aula que tinha um piso de taco. Você já deixou uma bola de bilhar cair no piso de taco? É um barulho. Mas é um barulho. Eu me lembro que eu fiz isso uma vez. Eu soltei e agora... Gente pulando a cadeira. Uma confusão. Então, mas acontece que é o seguinte. Quando alguma coisa é nova, você tem essa surpresa. O seu cérebro desperta para aquilo ali. Tá certo? Mas se eu repito, como eu fiz agora, se a coisa se torna repetitiva, eu me habituo e deixo de prestar atenção. E por que isso acontece? Quem é que pode me dizer por que isso é importante para o ser humano, do ponto de vista cognitivo? Se eu não me engano, tem uma coleção de livros que eles trabalham com essa ideia. que a nossa mente é treinada para ver as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo como se a gente estivesse em perigo. Se a gente estiver em perigo, ela consegue entender bem mais rápido as coisas. Então, quando as coisas começam a ficar normais, a nossa mente entende que não tem perigo, então a gente não começa, não continua aprendendo. É, tem a ver com o perigo. O perigo é um dos casos, tá certo? Tem a ver com o perigo, sim. E tem a ver também com outras coisas em que a gente precisa despertar a nossa atenção, vamos dizer, até a atenção consciente. Depois eu vou falar para vocês sobre um livro bastante recente chamado Think Fast and Slow, que é um cara que ganhou um prêmio Nobel, inclusive, com essas teorias, e que trabalha algumas coisas relacionadas a isso. E uma das ideias básicas é o seguinte, imaginem que a gente não se habituasse. Imaginem, tá certo? Bom, tá bom. Então, você nunca viu um carro na vida, né? Nunca viu um carro. Aí você saiu do carro, ah, caramba, que legal! Um carro, né? Um carro. Então, um carro, que... Bom, vamos criar um exemplo mais real. Um carro que se autodirige. Um desses caras que se autodirige. Olha, um carro que se autodirige. Que legal! Aí, a segunda vez. Olha, outro carro que se autodirige. Que legal! Aí vamos dizer que carro que se autodirige é todo mundo tem... Essa pessoa todo dia, caramba, outro carro. Olha, outro, olha... Sabe? Ninguém faz isso, concorda? Chega uma hora que você... Ah, já virou. E aí o cérebro vai dizer, não, o cérebro, ele tem que ficar desperto, ele tem que ficar ligado para coisas novas, né? Sempre para coisas novas. Coisas que... Então, esse é o princípio. O princípio é que a gente está desperto, a gente está ligado em coisas novas, né? Que não se repetem. Certo? Que não... Né? Bom... É... Então, esse é o princípio do... do habituation, né? E essa é uma coisa que existe mesmo, né? E é um dos princípios que eles trazem. É... Então, esse mecanismo mantém o nosso foco em novos objetos e eventos. Tá certo? Novos objetos e eventos. Vamos falar agora sobre o segundo princípio, que é o condicionamento clássico. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho, gente. Desculpem. Dá pra ver se eu não... Então, o condicion... Só um instantinho, gente. Bom... Então, o condicionamento clássico. O que que é o condicionamento clássico? A ideia do condicionamento clássico é que você vai aprender a associação entre um estímulo e outro estímulo. Certo? E isso é uma coisa bem, né? Sofisticada. Então, o cara que é mais citado, né? Apesar de ter sido um... de ter testado isso foi o Pavlov. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar do Pavlov. Alguém já ouviu falar do Pavlov? Então, o curioso do Pavlov é que ele não estava interessado necessariamente em... ele não estava interessado em... na teoria que ele criou, né? Que é a coisa do... do condicionamento. Mas, ele estava interessado assim, ele fazia o estudo da saliva dos cães. Por que que alguém... né? Estuda a saliva dos cães, né? Então, pois é. Mas, ele estava interessado. Ele precisava fazer com que os cães salivassem para ele poder tirar a saliva para poder fazer os estudos e análises. ele queria ver... É... Aí... Mas só que ao fazer isso, ele começou a fazer um estudo e começou a entender algumas coisas que geraram princípios que depois se formaram essa teoria do qual ele é conhecido, né? Então, é... a ideia básica é a seguinte. É... Deixa eu... mostrar para vocês um vídeo, né? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. em que... esse vídeo é um vídeo que vai mostrar sobre Pavlov. Então, deixa eu ver aqui um vídeo... Então, ele está aqui. É um vídeo que mostra... o condicionamento clássico baseado no Pavlov. Vamos ver se roda. Tá certo? Então, a gente viu um vídeo sobre os experimentos de Pavlov mostrando o que a gente chama de classical conditioning. Tá certo? Que é o que eu vou explicar agora. O que ele conseguiu fazer. Tá? E... Bom, se alguém tiver assistindo isso no YouTube, eu estou falando que... obrigado por assistir. Bom, mas... é... eu vou colocar... eu vou disponibilizar o link para vocês verem o vídeo. Então, a ideia básica era que você tinha um estímulo que ele chamava estímulo não condicionado. Tá certo? Por exemplo, se eu apresento comida para um cachorro, até para um ser humano, para vários animais, o que que acontece? o cachorro, ele vai... ele vai salivar. E por que que ele vai salivar? Quem é que sabe me dizer por que que ele saliva? Porque ele percebe que ele vai comer e a saliva, ela serve para já começar a digestão na boca. Para preparar, né? Porque você tem que ter saliva antes de começar a comer, na verdade. Então, o corpo vê, o animal vê a comida, ele diz, bom, vou começar a salivar, porque a saliva faz parte do processo, tá certo? Isso é chamado estímulo não condicionado e resposta não condicionada. A palavra não condicionado aqui está sendo usada para dizer o seguinte, faz sentido salivar porque você viu a comida. Não tem nenhuma condição que levou a isso. É uma coisa que acontece, não é isso? Se eu espetar você com uma agulha, vai doer e você vai dizer, ai, isso é um estímulo não condicionado e uma resposta não condicionada, porque faz sentido você responder assim para um, né? A associação, ela existe porque o seu corpo está respondendo alguma coisa que ele tem que responder, tá certo? Então, isso não tem nada de novo, tudo bem? O novo é que o Pave Love começou a descobrir o seguinte, bom, imagine que eu toco um sino para um cachorro, tá certo? possivelmente eu não vou ver resposta daquilo que eu estou interessado em ver, talvez o cachorro, mas ele não vai salivar, ele não vai, então, quando, se eu tenho esse estímulo sozinho, não é, ele não gera resposta, resposta dentro daquele contexto que eu estou trabalhando, que eu estou vendo, não é? Eu vou dizer que esse estímulo ele é neutro, ele não gerou um tipo de resposta do cachorro, tá certo? Bom, porém, se eu fizer, então, ele vai dizer que é um, o No Conditional Response, quer dizer que ele não, ou ele não vai dar uma resposta, ou ele não vai dar uma resposta para aquilo que a gente está pensando. Agora, vamos pensar que eu faço as duas coisas, ao mesmo, quando eu, eu toco um sino, quando eu vou dar comida para o cachorro, né? Então, eu estou fazendo as duas coisas acontecerem simultaneamente, né? Ou, o sino um pouquinho antes, toco o sino e dou a comida, assim, mas é quase simultâneo, né? O que que eu fiz? Eu associei duas coisas, o sino à comida, tá certo? Aí, por enquanto, ele vai salivar, não por causa do sino, concorda? Ele vai salivar por causa da comida. Então, eu tenho um estímulo não condicionado e uma resposta não condicionada, certo? Não é isso? Bom, e se eu fizer isso várias vezes? Toda vez que eu levo a comida, eu toco o sino. Levo a comida, eu toco o sino. Eu toco a comida, eu toco o sino. O que que vai acontecer? Bom, se um dia, depois de ter feito isso várias vezes com o cachorro, eu tocar só o sino, o que que vocês acham que vai acontecer? E não trouxer a comida? Ele vai salivar. Isso é o que a gente chama de estímulo condicionado em resposta condicionada. O que que quer dizer isso? É o seguinte, por que que a palavra aqui é condicionado? Significa que eu condicionei isso no sentido de que não faz, não é natural, não faz sentido salivar porque o sino tocou. Não é uma resposta esperada, certo? Para isso, tudo bem? Essa resposta está acontecendo porque eu a condicionei. Tudo bem? Então o estímulo é chamado condicionado porque foi um estímulo que eu criei, que não, não é? E a resposta é chamada condicionada porque é uma resposta que foi dada para um estímulo que não está, não é compatível. Tudo bem? Então, vamos lá, revisando. Estímulo não condicionado, a comida. Resposta não condicionada, é salivação. Estímulo condicionado, sino. Resposta condicionada, salivação, para o sino. Certo? O princípio básico é, se eu ficar repetindo o estímulo condicionado com o estímulo não condicionado, certo? Com o tempo, eu vou conseguir ter uma resposta condicionada. Tudo bem? E isso pode ser generalizado. para qualquer coisa, não precisa ser o cachorro para a comida e o sino. Eu posso associar coisas, está certo? Eu posso associar o que eu quiser, na verdade. Então, eu posso imaginar que, inclusive, no curso de psicologia, ele fala sobre exemplos que são usados para, por exemplo, trabalhar com fobias. coisas, não é? Ah, eu tenho, sei lá, ele mostra até um experimento, um vídeo que eu não vi, mas, porque ele corta, mas, sei lá, a criança está brincando com o negócio e você dá um susto nela. Ele diz que naquela época eles tinham autorização para fazer experimento desse tipo, com criança, o que era um absurdo, hoje em dia não pode mais, ainda bem. Mas aí, a criança pode ter uma fobia associada a alguma coisa, que não necessariamente faça sentido, mas porque ela associou em algum momento, né, da vida dela, ela vai ter aquela associação condicionada, né, e você pode usar o behaviorismo, às vezes, para desassociação também, para você fazer desassociação das coisas, tá certo? E a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Bom, na verdade, essa teoria de associação, é, ela é considerada uma visão antiga da coisa, né, ela é bem mais forte quando as duas coisas acontecem simultaneamente, o estímulo não condicionado e o estímulo condicionado, tá, e a resposta é sempre idêntica, né, do condicionado e do não condicionado, a resposta condicionada e não condicionada são idênticas. Então, a visão moderna, é uma teoria melhor, é de que, na verdade, isso é uma preparação, certo? Como assim? Preparação é o seguinte, o cérebro aprende, aprende, é, que, alguma coisa é sinal para outra coisa, tá certo? E na medida que, é, você aprende esse condicionamento, na medida que você reforça e você aprende esse condicionamento, é, é, você vai ficando melhor naquilo, né, por quê? Vamos, vamos, vamos pensar numa coisa assim, né, porque, várias vezes no dia a dia, você tem coisas que são associadas a uma outra, não é isso? Por exemplo, se um cachorro, começa a ficar rosnar assim, ficar com a cara toda feia assim para você, provavelmente, o que vai acontecer em seguida? Ele vai te atacar. Ele vai te atacar. O que o seu corpo faz? Ele se antecipa e dá no pé, né? E pode ser que em algumas dessas coisas, você não sabia. Por exemplo, criancinha, pequena, vendo uma chama de uma vela. Aí bota o dedo. O que acontece? Teima o dedo, né? Ele vai aprender uma associação importante, não é isso? Então, a próxima vez que ele vê a vela, ele está se preparando para não aproximar. Você percebeu? É uma antecipação, quer dizer, a teoria melhor é que essa associação não é feita porque o corpo, ele se antecipa, ele se prepara antes para a próxima coisa que vai acontecer e isso faz parte do aprendizado. Pessoal, aí no slide está certo aquela última parte ali, resposta condicionada, preparação para o outro negócio ali. Não, não é o contrário? Não, a resposta condicionada seria salivação. Não é? Não, É a preparação para o estímulo incondicional? é o não condicionado. Na verdade, que ele é a preparação para a carne, na verdade, entendeu? Aí na hora que eu associei, eu fiz o cérebro associar a coisa e aí o cérebro se prepara para aquela outra coisa porque ele acha, bom, se tem um sino, vem a comida. Vamos dizer assim, mas no fundo assim, o que acontece? Naturalmente, naturalmente, né, o, 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 quer dizer, naturalmente não, de uma forma artificial, o que é o Conditionary Response? Conditionary Response é a salivação, não é isso? Saliva, né? Então, o que que acontece? Ela vai, é, ela vai acontecer para o Unconditional Stimulus como se fosse uma, uma antecipação, uma preparação, né? O sino que toca, ele só está avisando, ele só está fazendo a conexão de que vem a comida e o corpo se prepara para a comida. Então, é como se fosse um sinal. Você liga as coisas, mas no fundo, no fundo, o que está acontecendo, é que o corpo, a gente usa sempre essas coisas para antecipar a ação. Então, o que o corpo faz sempre é aprender sinais para antecipar a ação. Sei lá, você está dentro de um elevador, aí faz, tem, e acende uma luz. Você já sabe que vai abrir a porta. Você vai ver isso uma vez, a próxima vez você aprendeu. Quando fizer, tem, e acende uma luz, você já antecipa e já sabe que a porta vai abrir. Aí a porta abre. Então, você entendeu? Então, essa associação ela é feita, porque, na verdade, você começa a sair de um elevador porque a porta abriu. Não é isso? Então, um conditional stimulus seria a porta abriu. Um conditional response, você sai, certo? Só que você aprende com a prática que quando o tal tem e acende a luz, não tem nada ali naturalmente para você entender que você tem que sair, concorda? só que você vai ver que na hora que acontece aquilo, abre a porta. Aí o que que o seu corpo vai aprender? Toda vez que toca aquilo, a porta vai abrir. Aí o que que o seu corpo faz? Como aquele sinal já está, ele já associou, na hora que toca, ele já se prepara para sair. É uma antecipação. E aí ele sai. Você entendeu? Mas na verdade a preparação é sempre para o que vai acontecer mesmo, para sair do elevador porque a porta abriu ou para comprar comida. Você entendeu? Tudo bem? Bom, aí a gente vai para o terceiro, a terceira parte, que se chama Instrumental Conditioning. que depois vai virar Operacional Conditioning. Então, o Instrumental Conditioning ele é mais amplo, tá certo? Você vai aprender o relacionamento entre ações e note que agora eu estou trocando a palavra estímulo por ação. Você está agindo. tá certo? E recompensas ou punições. Tá certo? Então, ah, você agiu bem, você é convençado, agiu mal, então, né? Então, qual é o propósito disso? É você aprender o que funciona e o que não funciona. tá certo? É... Bom, esse tipo de coisa, ele foi observado, na verdade, é por um outro pesquisador que eu não coloquei aí, depois eu vou acrescentar, né? E que o Skinner explorou isso bastante, é por isso que está sendo citado o Skinner, mas foi um outro pesquisador que observou muito isso, né? Mas o Skinner ficou conhecido por... por essa experiência. Qual era a experiência? Se você deixar um gato, um pombo, ou um rato, numa caixa, né? Que tenha várias coisas, ele está preso na caixa, tá certo? E o que você vai perceber? Ele vai ficar lá paradão? Não, né? Ele vai ficar tentando, né? Tudo. Você acha até que o gato está brincando, né? Ah, lá, pega aqui, bate ali, mexe, não é assim que ele vai, vai ficar, o pombo vai ficar, prim, prim, né? Bicando e tal, né? E, no fundo, no fundo, ele, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um princípio de tentativa e erro. Ele tenta várias coisas, pá, pá, vai tentando, vai batendo, pá, pá. E aí, quando ele faz isso, algumas coisas funcionam e outras não. Funcionam no sentido que vai te dar uma resposta que pode ser uma coisa que você queira e outras não, tá certo? Então, no fundo, você vai aprendendo por tentativa e erro, você vai tentando e vai aprendendo, vai tentando e vai aprendendo. E até o próprio Skinner, ele fez um paralelo com o princípio da seleção natural de Darwin, é como se tivesse algumas ações, né, que vão ser bem-sucedidas e essas vão persistir. Você vai aprender, você vai aguardar para o futuro, porque elas vão fazer você se comportar de uma forma melhor, tá certo? Então, vamos ver como é que isso era feito. o princípio. Quer dizer, a ideia é a lei do efeito, que é assim, a tendência de fazer uma ação, ela vai ser aumentada, você vai ter que fazer mais se ela for recompensada e vai ser enfraquecida se não for recompensada. Esse é o princípio, tá certo? Bom, isso aí gerou o que a gente chama de reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, que eu vou mostrar agora. Mas antes de mostrar isso, eu quero mostrar para vocês a caixa de Skinner, só para vocês verem como é que isso era feito. Então, agora a gente vai rodar esse vídeo, né, que é o exemplo do Skinner Box. Primeiro eu vou mostrar o vídeo histórico e depois eu vou mostrar, então, deixa eu mostrar aqui, né, primeiro eu vou mostrar esse vídeo, que é o vídeo histórico e depois eu vou mostrar o vídeo que é, que mostra mais em detalhes o... Então, antes de falar sobre o vídeo, deixa eu falar mais sobre a questão de como funciona essa caixa, tá certo? Então, essa é a Skinner Box. Então, o vídeo que vocês viram, você viu que o ratinho, ele fica ali tentando, né, é... até uma hora que ele começa a acertar, no segundo vídeo dá para ver isso melhor, né, e ele aperta a alavanca e... é... e... recebe a recompensa. Então, aqui você tem o que ele chama de alavanca, né, que está em vermelho, aí se ele acertar, apertar a alavanca, ele cai comida ali no dispenser, ele come, tá certo? E você pode testar isso de maneiras diferentes, por exemplo, você pode eletrificar a grade de baixo e quando ele aperta a alavanca cessa a eletrificação. Então, é o contrário, na verdade, você tem um estímulo negativo e aí quando você acerta a coisa que você tem que fazer para de você ter o problema, né, então, vocês estão vendo que dá para variar esse negócio de maneiras diferentes, tá certo? E isso tem a ver justamente com esses caras aqui, né, então isso é baseado em quatro princípios. O primeiro é o reforço positivo. O que é o reforço positivo? Se o ratinho, ou seja lá qual for o animal, fizer o que você espera, por exemplo, se ele acertar a alavanca, você dá uma recompensa para ele. Comida, por exemplo, beleza? O reforço negativo é, note, essas palavras, elas atrapalham a gente, né, isso não é uma punição, o reforço negativo é, você começa com uma coisa que te incomoda, por exemplo, você está dando choque na grade, ou você tem um barulho, né, e na hora que o cara acerta a alavanca, o ratinho acerta a alavanca, separa a coisa negativa, certo? Então, eles chamam isso de reforço negativo, você ensina alguma coisa que você para de sentir alguma coisa que te incomoda, né, tudo bem? Positive punishment significa que se você fizer uma coisa que não deveria fazer, certo? Você pode ter uma coisa aversível, por exemplo, você quer que, se o rato bater em algum lugar que ele não deveria, dá choque, por exemplo, tá certo? Então, é o que eles chamam de punição positiva, certo? Punição negativa é justamente se o cara fizer alguma coisa não esperada, ele deixa de ter a recompensa, tá? Por exemplo, tem uma alavanca que fecha a porta de comida, certo? Se ele apertar a alavanca que não pode, fecha a porta de comida, ele tinha uma recompensa, agora não tem mais, tá? Então, esses quatro caras vão, foram usados para você ir modelando e eles mostraram que funciona, que realmente eles conseguem fazer o rato ou o pombo ou, né? É, bom, como é que você aumenta o efeito disso? É, aí tem, tem várias coisas, primeiro, é, você pode ter um efeito, por exemplo, nem sempre você faz assim, acertou e você recebe a recompensa, tá certo? Às vezes, você pode fazer assim, ah, se você fizer várias vezes, depois de dez vezes, por exemplo, você recebe a recompensa, certo? Tá? Ou, pode nem ser, pode ser aleatório, uma máquina de caça níqueas é uma recompensa aleatória, concorda? Você tenta, tenta, então na hora cai um monte de moeda, certo? e uma coisa que é interessante, é, que eles chamam de partial reinforcement effect, tá ali embaixo, é que eles mostraram que o efeito é mais duradouro se a recompensa não vier sempre imediata. Alguém pode me explicar por que isso? Vocês entenderam? Assim, se não for sempre, né? por que? Por que? Porque aí, você é surpreendido, não sei. Hum? Se você, se o comportamento sempre leva a recompensa, você vai acostumar com isso, daí se, se não levar, e de repente você ganhar, você vai, ah, legal, vem. Pra não cair no habit, não. Não, e depois, que você ganha a recompensa, depois de tentar, às vezes não conseguir, você vai tentar, e ao invés de novo, se vai ter recompensa, daí não vai dar, mas você sabe que aquilo vai dar recompensa alguma hora, você não sabe quando, então você continua tentando. isso me lembra, não sei se é verdade, porque eu tenho internet, mas falaram, que tem um experimento que eles colocaram três máquinas que simulavam mães de filhotes. Uma sempre dava a recompensa, outra nunca dava, e outra era assim, tipo, às vezes dava, às vezes não. E foi mostrado que os filhotes iam mais na que, às vezes dava, às vezes não dava a recompensa. Então você está falando três máquinas, uma sempre dava, três máquinas que simulavam mães, uma sempre dava a recompensa, a outra nunca dava, e uma às vezes dava, às vezes não. Eu não conheço esse experimento, mas ele está alinhado exatamente com isso aqui, com essa ideia, está certo? Se você nunca der a recompensa, nunca vai existir a associação, então chega uma hora que cessa o comportamento, está certo? Bom, por que isso existe? Porque na verdade, às vezes, você vai aprender que você precisa brigar por alguma coisa, está certo? Tá? Então vamos pensar assim, a criança quer um doce, está certo? Bom, a criança pede o doce, eu dou. 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 Aí tem um dia que eu estou sem dinheiro. a criança pede o doce, eu dou sem dinheiro. Então, provavelmente, a conclusão da criança vai ser, ele realmente deve estar sem dinheiro, porque toda vez que eu peço, ela me dá o doce. Está certo? Bom, outro exemplo comportamento, a criança pede o doce, eu não dou. A criança pede o doce, eu não dou, a criança pede o doce, eu não dou, eu não dou, eu nunca dei. Aí chega uma hora que ela vai parar de pedir. Ele diz, pô, ele não vai dar esse doce. Terceiro comportamento, a criança pede o doce, eu não dou. Mas aí ela insiste, não dou, enche o saco, não dou. Aí chega uma hora e fala, tá bom, vai, toma o doce. Então, depois de várias tentativas, o que a criança começou a entender? Eu preciso, né, lutar, né, para conseguir aquilo ali. Isso é uma hipótese, né? Aí, a próxima vez, ela pediu, eu não dei. Ah, peraí, eu tenho que ligar para esse negócio. Aí vai, você entendeu? Quer dizer, é um pouco a ideia de que você aprende que talvez você tenha que lutar pelo que você quer. E essas são coisas interessantes que eles foram descobrindo, tá certo? Depois existem os comportamentos complexos, né, que é uma cadeia de associações. Então, você pode associar A a B e B a C, por exemplo. Eu posso ensinar para um cachorro, né, toda vez que eu achar que ele fez uma coisa boa, é fácil, ah, bom cachorro, bonzinho, você é tão bonzinho, e dou comida para ele. Então, toda vez que eu acariciar ele, dizer que ele é um bom rapaz, ele está associando a comida, ele diz, putz, esse cara é uma coisa positiva, né? Lá na frente, eu posso associar alguma ação que ele fez corretamente a dizer para ele, ah, você é bonzinho, você é um cachorro legal, que não necessariamente tem nenhum benefício para ele, mas ele já associou aquilo a uma outra coisa que é um efeito positivo. Então, eu posso ir fazendo uma cadeia de associações para ensinar coisas mais complexas. E realmente, o Skinner tinha um método de ensinar, ele ia usar pombos para serem espécies de mísseis guiados na guerra. Era um negócio bem complexo, certo? Ele nunca chegou a ser usado, mas ele tinha um método para chegar a fazer isso. Certo? Bom, na verdade, eu não sei onde é que eu botei isso, mas, num ponto do processo, eu acho que eu não coloquei aqui, mas isso passou a se chamar, é o que ele chama de Operational Conditioning. Então, essa generalização, o Instrumental Conditioning, é o começo aqui. Mas, de um ponto em diante, quando o Skinner generalizou isso, isso passou a ser chamado de Operational Conditioning, que não está aqui, mas eu vou corrigir, tá? Bom, qual é a crítica a isso? Quais são as críticas que vocês fariam a esse tipo de coisa? Certo? Por que isso não parece ser correto? Qual é a parte que vocês fariam uma crítica? O que que isso pode, quais são as falhas que essa teoria pode ter? Porque todas as teorias que a gente for mostrar aqui, gente, não quer dizer que eu quero invalidar a teoria, não, tá? Eu quero mostrar que todas as teorias, elas têm limites. E lembrem-se, a gente começou falando que a gente ia fazer um software, não é isso? Em que ia ter um negócio de acertou, eu dei recompensa, errou, né? Não é aquela história da proporção, lembra? Eu estou usando, não estou usando isso aqui? Recompensa positiva, recompensa, não estou usando isso? Então, mas é, isso sempre funciona? Qual é o limite disso aqui? Você está condicionando, acho que é um tipo de comportamento só, em vez de olhar o espectro igual, esse aí do cachorro, dele ser bom ou ser ruim, ele vai fazer uma coisa específica, mas às vezes, para outras características boas, ele não tem associado a ele. Por exemplo, ele sabe que tem que ir no mato, aí se ele vai no mato, ele ganha, mas às vezes ele destrói o inquieto, ele não associa uma coisa com a outra, ele não sabe o que é o comportamento bom em si, ele só sabe que, se ele for lá, ele é recompensado. Ou seja, eu não consigo mapear, talvez, o que você está falando, todos os comportamentos bons aos condicionamentos, eu não consigo fazer um mapa complexo, sim, isso é uma das questões. Quem mais? Porque notem, gente, a gente precisa ter essa visão crítica, porque vocês vão, vocês vão trabalhar, assim, a noção é que vocês vão exercitar coisas com tecnologia, educação, e educação e tecnologia, e no futuro, talvez vocês venham entrar nessa área, você tem que entender, quando você propõe uma coisa, o que é o limite desse negócio que eu estou propondo? Está certo? Não é só isso é bom, isso é ruim, aquelas coisas assim, mas por que que, né? Alguém pode me dizer mais alguma coisa? Esses comportamentos complexos, ele não chegou a usar os bombos na guerra porque não funcionou ou porque não foi aplicado? Eu não sei a razão, eu não sei a razão, mas pelo que eu ouvi, não é porque não funcionava, parece que ia funcionar, eu acho que não teve oportunidade, sei lá se a guerra acabou, eu não sei bem, assim, certo? Não sei, eu já vi eles usando coisas parecidas atualmente com os bombos. É, não, não tem a ver com o limite da teoria, não, não tem a ver, não, esse do pombo, não. Bom, uma das críticas que se faz e isso já existem provas concretas é uma antiga questão da filosofia que alguns citaram aqui que é a história da távola rasa, né? Será que a gente nasce não sabendo nada e aprende tudo? Será que a gente nasce sabendo tudo, né? E tinha essa teoria também. Será que a gente nasce sabendo tudo e só vai descobrindo o que a gente já sabe? Ou, será que a gente nasce sabendo algumas coisas e outras a gente aprende? Bom, a teoria moderna tá mostrando por experimentos que uma parte das coisas a gente nasce sabendo já, tá? E uma outra parte a gente aprende, tá certo? E eu vou ter a oportunidade até de mencionar algumas coisas, então nem tudo a gente aprende, tá? Essa é uma das questões. A segunda questão é nem tudo que é científico é diretamente observável. Então, vocês lembram da crítica que eles fizeram? Que eles diziam, ah, as outras coisas não são ciência porque eu não consigo observar diretamente, né? Note, realmente o método científico ele tem umas questões do ponto de vista da falsibilidade, da questão de você poder reproduzir experimentos, tá certo? Mas não necessariamente você consegue observar diretamente, tá certo? Às vezes você consegue olhando uma caixa de fora descrever mecanismos mais complexos dentro dela, tá certo? Sei lá, eu posso querer falar sobre o Big Bang sem nunca ter visto, né? O Big Bang eu nunca vou ver, né? Mas eu vou criar uma teoria baseada em quê? Em consequências, relacionando coisas, tá certo? Então nem tudo tem que ser observável, então essa coisa que eles diziam, ah, tem que ser observável, é, 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 era um foro. O aprendizado é sempre baseado em recompensa? Essa é uma questão, né? Hoje está provado que não. Não é, a gente não aprende só porque a gente tem uma recompensa de alguma coisa, não. Tá certo? Tem outras formas de aprendizado, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, umas coisas diferentes. diferentes. Então, esse método, ele não é, porque os behavioristas acreditavam que tudo, porque lembra lá o que eu falei no começo, que os jesuítas falavam, né? Quer dizer, no fundo, o que que eles propunham? Eu consigo fazer uma pessoa virar o que eu quiser, não é? Eu consigo moldar essa pessoa. Então, no fundo, não é bem assim. Eu não consigo moldar as pessoas como eu quero, simplesmente que eu estou dando recompensa, esse estímulo positivo e negativo. Isso já está provado que não, tá? A maior crítica, e essa crítica é considerada uma das grandes contribuições na psicologia, né? Foi um artigo que foi muito importante na teoria, porque ela praticamente deu uma pancada bem forte no behaviorismo, foi escrita por Chomsky. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Chomsky. Chomsky é um cientista muito famoso, um cara muito sério, e ele trabalhou em muitas áreas, entre elas linguística, tá? Inclusive, na computação, a gente tem uma disciplina chamada Linguagens Formais que a gente estuda Chomsky, né? E o Chomsky, ele fez uma crítica severa nesse artigo aí ao behaviorismo, e ele foi justamente na questão do comportamento verbal, né? E uma das questões que ele chama atenção é que ele diz que os behavioristas dizem que eles são uma ciência, mas eles não têm os elementos de uma ciência. Uma das questões é que ele não é falseável. Então, vamos ver qual é a questão. A questão é que é o seguinte, se você pegar lá o livro, esse livro específico que o Chomsky critica, que é esse livro chamado Verbal Behavior, é um livro que o Skinner escreveu e que o Chomsky no artigo dele critica quando ele faz a review of, né? Então, o Skinner tenta dizer assim, por que a gente conversa com a gente mesmo? Por que a gente imita sons? Por que a gente cria arte? Por que a gente dá más notícias para os inimigos? Por que a gente fantasia de situações prazerosas? Então, para o Skinner tudo é um reforço, certo? Por exemplo, eu falo comigo mesmo porque isso reforça ou eu dou mais notícias para o meu inimigo porque isso é um reforço positivo para mim e tal, né? E aí o que o Skinner chama atenção, ou o Chomsky, desculpa, é que no final das contas o Skinner chegou a ser tão vago quanto aqueles que ele critica como, por exemplo, Freud, porque na hora que você fala assim, ah, conversar consigo mesmo ou dar más notícias, não é uma coisa tão simples e tão imediata quanto dar comida para um cachorro. O que é a recompensa nesse caso? É uma coisa vaga a recompensa, tá certo? Então, ele começou a entrar em conceitos que não podem ser testados e, portanto, não podem ser falseados. então, vocês precisam entender bem isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso só para vocês entenderem melhor porque essa crítica ela é feita tanto para a teoria do Freud e também é uma crítica feita para uma... Na verdade, não é todo o behaviorismo, todo ele, mas a tentativa de achar que o behaviorismo explica tudo, certo? E chegar a coisas mais complexas, Então, tem uma frase famosa do cara que é o Pauli, vocês devem ter estudado o Pauli em Química, né? Ele foi Nobel de Física e, na época, ele tinha sido consultado, se não seria o caso de dar o prêmio Nobel, eu não lembro se foi para o... Eu acho que foi para o Freud ou para a escola da época, porque... Por causa dos achados dele, né? E o Pauli falou assim, eu não acho que devo dar o prêmio Nobel porque não dá para dizer nem mesmo que ele esteja errado. It's not even wrong. O que é with not it's not even wrong? With not even wrong não quer dizer que está certo ou que está errado. Não está errado. Quer dizer que eu não consigo provar que está certo ou que está errado. Então, isso virou uma frase famosa por exemplo, quando você fala das ideias de Freud que eu mencionei aqui e também vale para o berriolismo. Por quê? Bom, na verdade, a ideia básica é que na ciência você tem uma técnica de fazer correlação e indução, né? Por exemplo, você observa fenômenos, você descobre relações entre eles e você generaliza. é o processo que você faz normalmente na ciência quando você está estudando alguma coisa e é o que os behavioristas estavam tentando fazer. Está certo? Bom, teoricamente, se a gente fosse falar do ponto de vista mais da lógica, para eu ter certeza que sempre aquilo acontece, eu teria que conhecer todos os fatos, certo? Eu consigo fazer isso na matemática, por exemplo, eu consigo saber todos os fatos e eu consigo provar que aquela correlação sempre existe, está certo? Ou eu conheço o universo inteiro. No Brasil, fala-se português, por exemplo, porque eu conheço, eu consigo mapear o Brasil. Mas, a ciência geralmente se baseia no conhecimento incompleto da totalidade e dificilmente na ciência eu tenho todos eles, certo? eu não tenho todos, eu tenho uma amostra significativa, está certo? E isso significa que eu vou usar a indução científica, o que quer dizer a indução científica? A indução é uma técnica estatística, certo? Então, toda essa questão ela foi levantada por um cara chamado Karl Popper, o Karl Popper ele é considerado um filósofo da ciência, ele começou a pensar, mas como é que a ciência funciona? né? Então, a ciência ele começou dizendo o seguinte, não importa quantas instâncias de cinzas brancos nós observamos, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos, certo? E ele começou com isso, porque ele era muito ligado à lógica, e ele disse, não, não quer dizer, pelo fato de eu nunca ter visto um cisne preto, não quer dizer que não exista um cisne preto, certo? a menos que eu conheça todos, né? E ele começou com isso, porque ele disse que a ciência, na verdade, ela não trabalha com indução, ela trabalha com uma coisa diferente, que é o que ele chama de método hipotético-dedutivo, ou de conjecturas e refutações. E que método é esse? A ideia é que as teorias elas não podem ser verificadas, elas podem ser corroboradas, o que que é corroboradas? É dizer, esta é a melhor explicação que eu tenho até que alguém ache um contra-exemplo, até que alguém ache alguma coisa que seja diferente, certo? Então, sempre a ciência é falseável, e o que o Popper lançou essa questão? Você não conhece todas as instâncias, então você vai criar um modelo e você vai explicar aquilo, né? Então, isso lança a falseabilidade, certo? Se você nunca consegue com certeza validar uma teoria, você consegue, por outro lado, falseá-la. E falsear é o que nos dá a certeza que enquanto alguém não falsear, aquela é a melhor explicação que a gente tem para alguma coisa, certo? Então, tem gente que às vezes quando eu vou falar sobre Darwin, por exemplo, né? A gente, o museu, está com uma exposição de Darwin. Aí alguém vem e me diz assim, mas por que eu tenho que acreditar em Darwin? Eu digo, você não tem que acreditar em Darwin. Não tem que acreditar em ele. Não tem. Certo? Por quê? Porque a ciência nunca diz, ah, isso é verdade. Não. Você vai ver o que Darwin fez, vai ver a explicação que ele fez. se você não tiver nada, nenhuma explicação melhor para falsear, não é? Essa é a melhor explicação que a gente tem até agora para como as espécies nascem. Então, isso significa que ele construiu uma teoria, uma teoria bastante robusta, bastante sólida, com muitos exemplos, e a gente aceita ela como a melhor explicação que a gente tem até agora para como as espécies nascem. Quer dizer que um dia alguém pode sair com uma teoria melhor, com um negócio, uma explicação e pode derrubar a teoria Darwin? Pode, isso já aconteceu várias vezes na física, por exemplo, certo? Ou em geosciências, as placas tectônicas, né? Então, é possível, mas enquanto não tem, essa é a melhor explicação que a gente tem. E aí na ciência, a gente sempre se baseia na... Então, por que Darwin é aceito? Porque, por enquanto, é a melhor explicação e ninguém conseguiu falsear ainda a teoria dele, certo? Bom, isso é para dizer para vocês o seguinte, o problema do behaviorismo e do Freud é que a teoria é tão vaga, se torna tão vaga quando você tenta generalizar, certo? Que eu não consigo falseá-la, certo? Se você pegar a parte mais simples do behaviorismo, eu consigo falseá-la, concorda? quer dizer, eu poderia pegar um cachorro, poderia submeter várias vezes ao estímulo do sino e a da comida e mostrar que se eu botar só o sino, ele não saliva, eu conseguiria falsear ela, mostrando um exemplo contrário, tá certo? Mas não tem exemplo contrário, então, eu conseguiria falsear ela, tudo bem? mas quando a coisa é mais complexa, ah, eu falo comigo mesmo porque não sei o que é uma recompensa, como é que eu falseio isso? Certo? Não tem como, e se eu não consigo falsear, segundo Chomsky, e segundo a crença moderna da ciência, isso não é ciência, certo? E essa é a crítica feita a Freud, todo mundo entendeu isso? Ela não entendeu? Então, note, gente, não é para dizer que é verdade ou não é verdade, não é para dizer que ele está certo ou errado, quer dizer que não tem como testar cientificamente, então, eu não consigo dizer que é falso ou verdadeiro. Então, essa é a visão moderna sobre isso. Agora, eu quero ligar isso que eu acabei de falar para vocês com como isso se refletiu na computação, certo? Então, eu vou falar rapidamente e a gente vai ter a oportunidade depois de expandir isso, porque isso não é um assunto que a gente vai exaurir na aula de hoje, mas é só para a gente fazer a ligação com a teoria do behaviorismo. É uma corrente que surgiu na computação chamada Computer Aided Instruction, certo? E o que é o Computer Aided Instruction? Computer Aided Instruction é um tipo de princípio, e recebe vários nomes como vocês estão vendo aí, Computer Assisted Instruction, Computer Assisted Learning, tem vários nomes, mas a ideia básica é que você vai usar o computador para instruir pessoas, certo? Então, peraí, antes de entrar nesse negócio, deixa eu fazer o seguinte, porque aí no vídeo fica, fica melhor, E aí, até o que é o que é o que é o que é?